Bagaceira menina, vai, 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 vai Pomba, não deixa a bomba boar Segure a bomba, não deixa a bomba boar Pega embora ela, não deixa a bomba escapar Pega essa danada, não deixa ela escapar Beija, bomba bonitinha Mas a minha bomba não pode ficar assim Vem a galorinha, vem a dar ajuda Abre a gaiola, rocha menina, bora Segure a bomba, vai, 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 vai Rapaz, a mulher do vertical quer dançar Pega embora ela, não deixa a bomba escapar Pega embora ela, não deixa a bomba escapar Segure a bomba, não deixa a bomba boar Segure a bomba, não deixa a bomba boar Pega embora ela, não deixa ela escapar Pega essa danada, vai, vai, vai Veja, bomba bonitinha Mas a minha bomba não pode ficar assim Vem a galorinha, vem me ajudar Abre a gaiola, para a bomba entrar Segure a bomba, não deixa a bomba boar Segure a bomba, não deixa a bomba boar Pega embora ela, não deixa ela escapar Pega essa danada, não deixa, vai Segure a bomba, não deixa a bomba boar Segure a bomba, não deixa a bomba boar Pega embora ela, não deixa ela escapar Pega essa danada, bora bagaceira, vai, vai Rosta sucesso aí! Vai! Bora bebê! Fala que mete o dedo, tira o dedo Mete a mão, mete a mão, faz o que pode Aqui não pode não Mete o dedo, tira o dedo Mete a mão, mete a mão, faz o que pode Aqui não pode não Aí pode, aí pode, aí pode, aqui não pode Aí pode, aí pode, aqui não pode Ninguém passar a mão Aí pode, aí pode, aqui não pode, aí pode, aqui não pode Ninguém passar a mão Aí pode, aqui não pode, e aí pode, aqui não pode não Aí pode, aqui não pode, e aí pode, aqui não Pobara gaúcha Aí pode, aí pode, aí pode, aqui não pode Aí pode, aí pode, aqui não pode, aqui não pode não Aí pode, aí pode, aí pode, aqui não pode, aí pode, aí pra não, aqui não pode Que que é isso menina bagaceira? Vai, aí pode, aí pode Vai, vai Aí pode, aí pode, aí pode, aqui não pode, aí pode, aí pode Olha pra lascar o rabo a subbibir Vai Meu parceiro pitical das pontas Vem, caboclo reggae tem chifre Aí pode, aí pode, aí pode, aqui não pode, aqui não pode, aqui não pode, aqui não pode não Aí pode, aí pode, aí pode, aqui não pode, aqui não pode, aqui não pode, aqui não pode não Aí pode, aí pode, aí pode, aqui não pode, aqui não pode, aqui não pode, aqui não pode não Aí pode, aí pode, aí pode, aqui não pode, aí pode, aí pode, aqui não pode Aqui não pode não Vem comigo que eu vou te ensinar A dança das gatinhas que chegou para jantar Bate palma duas vezes, pode rebolar E bota a mão no joelhinho pra deixar negar Vem comigo que eu vou te ensinar A dança das gatinhas que chegou para jantar Bate palma duas vezes, pode deixar negar E bota a mão no joelho, e pode rebolar Bate palma, mexe a mudinha Bate palma, mexe a mudinha Bate palma, mexe a mudinha Faz manivelas Bate palma, mexe a mudinha Olha, rapaz, ela sabe aí, ó E a mulher do Pitcau tá solta, menino O que é isso, menino? Vai, vem Rocha gata Vem comigo que eu vou te ensinar A dança das gatinhas que chegou para jantar Bate palma duas vezes, pode rebolar E bota a mão no joelhinho, vai, vai, vai Vem comigo que eu vou te ensinar A dança das gatinhas que chegou para jantar Bate palma duas vezes, pode rebolar E bota a xuxinha atrás toda Bora, xuxinha Bate palma, mexe a mudinha Bate palma, mexe a mudinha Bate palma, mexe a mudinha Faz manivelas Bate palma, mexe a mudinha Bate palma, mexe a mudinha Urapaçu, bebê Vai Uh Cega ali, não sei lá pra você Para a menina, rocha Vai, ah, ah, ah Ui, dança Vem, deixa até aí, baixa Para a dança da magaxeira Chegou o fim de semana, gatinho, tá no clima Chegou o fim de semana, gatinho, tá querendo mais Chegou o fim de semana, a gatinha tá no clima Tá no clima Toda meia noite toma uma, toma uma Revolta meia noite, toma duas Vai, vem Revolta meia noite, toma uma, toma uma Revolta meia noite, sai inteira Vem, vem, estruca na magaxeira Vem, vem, estruca na magaxeira Vem, vem, estruca na magaxeira Vem, vem, senta na magagena, vem, vem, senta na magagena que o Carlinho gosta Bora, se bora, que é isso, menino? Rocha meu fim! Chegou o fim de semana, na gordinha, tá no clima, tá no clima Chegou o fim de semana, na gordinha, tá ganhando mais, tá ganhando mais Chegou o fim de semana, na gordinha, tá no clima, tá no clima Senhor, feliz semana, Gatinho, tá querendo mais, tá querendo mais Depois da meia-noite, toma uma, toma uma Depois da meia-noite, toma duas, toma duas Depois da meia-noite, sai inteira, sai inteira Depois da meia-noite, vou tomar três Vem, vem, vai, vai, vem, vem Meu parceiro, Vitical das Pontas Vitical e as porras tão dançando com a gente Bora, vai, 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 vem, vem, vem Alô, especialmente, meu parceiro Nascimento, tá com a gente Bora, o nome dele é MD, papai Vai, vai Cheguei em casa, vi aquela arrombação Eita, titico ré, ali tem, ali tem, ali tem Cheguei em casa, vi aquela arrombação O menino se encomerou, ai meu Deus, que confusão E a maneira tentava de toda maneira Fiquei observando, pode ser só brincadeira Agora é a minha vez, deixa eu tentar Mas o menino aqui, ele tem se alimentar Menino quer bolacha, não quero não Menino quer arroz, não quero não Menino quer biscoito, não quero não Eu tive a ideia dessa vez, agora vai Ô meu filho esse bolacha, ele quer me dê Me dê, me dê, me dê, me dê, me dê, me dê Quer sair e vNow demais Me dê, me dê, me dê, me dê Me dê, me dê, me dê, me dê Vai, vai Cheguei em casa, vinha aquela arrumação O menino sem comer, ai meu Deus que confusão E eu mandei, nem tava de tanta maneira Fiquei observando, pode ser só brincadeira Agora é a minha vez, é só eu tentar Mas o menino aqui, ele tem se alimentar Agora é a minha vez, é só eu tentar Mas o menino aqui, ele tem se alimentar Menino quer bolacha, não quero não Menino quer arroz, não quero não Menino quer feijão, não quero não Eu tive a ideia dessa vez, agora vai Bora bagaceira Me tem, 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 me tem É só eu vendo demais Galera da vida na luz, sei lá Fui! Vou trazer a bagaceira pra galera que é legal Olha se bora meu parceiro, era unido, você até está com a gente Bora meu parceiro, tomate do paredão, tá aí Olha só, o reteca, rebolando com o ladinho dela Não se ilula, nossa perna, tirando o olho dela Olha só, o reteca, rebolando com o ladinho dela Não se ilula, nossa perna, tirando o olho dela E não é pro teu fim Aí tu, mas que eu quero isso Vem te correr o risco E tu vai para a vida E tem, 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 me tem, me tem Ele se garante, parceiro Ela só sai com quem tem dinheiro Ela só sai com quem tem dinheiro Ela só sai com quem tem dinheiro Interesseira é pega, vai de carro que tu pega Vai, vem, vem, vem E seca ali o zelado pra galera Olha só, ó Rebeca, coladinho rebolando dela Não se iluda, não se apega, ela tirando o olho dela Olha só, ó Rebeca, relaxando coladinho dela Não se iluda, não se apega, ela tirando o olho dela E não é pro teu pico, vai tu, mas tu quer isso Nem te correr o risco, e tu vai pagar mil E tem, tem dinheiro, e tem Eles se garantem, passa, embora corte, vai, vai Ela só sai com quem tem dinheiro Ela só sai com quem tem dinheiro Ela só... a xuxinha da soda Tem dinheiro, interesseira Xuxinha, vai de carro, vai Ela só sai com quem tem dinheiro Ela só sai com quem tem dinheiro Ela só sai com quem tem dinheiro Interesseira, a xuxinha vai de carro O que tu pega, menino? Eu vou em cima do teu jumento e eu pego, é o jeito Vai, vem, vai, vai E detona no paredão, detona no paredão As novinhas vão subindo, vai descendo até o chão Detona no paredão, detona no paredão As novinhas vão subindo, vai descendo até o chão Vai, vai, vem, vai, vai Bora simbora, era o Niu do Cerece, gravando tudo ao vivo aí Na palavra eu sou de boa, com meu litro de uísque Arroteado de mulher, minhas gatas não resistem Tem muita mulher boa, tem muita apuração Toca esse som de dê e detona no paredão Na palavra eu sou de boa, com meu litro de uísque Arroteado de mulher, minhas gatas não resistem Tem muita mulher boa, tem muita apuração Toca esse som de dê e detona no paredão Detona no paredão, detona no paredão As novinhas vão subindo, vai descendo até o chão Detona no paredão, detona no paredão As novinhas vão subindo, vai descendo até o chão Na palavra eu sou de boa, com meu litro de uísque Arroteado de mulher, minhas gatas não resistem Tem muita mulher boa, tem muita apuração Toca esse som de dê e detona no paredão Na palavra eu sou de boa, com meu litro de uísque Arroteado de mulher, minhas gatas não resistem Tem muita mulher boa, tem muita apuração Toca esse som de dê e detona no paredão Detona no paredão, detona no paredão As novinhas vão subindo, vai descendo até o chão Detona no paredão, detona no paredão As novinhas vão subindo, vai descendo até o chão Detona no paredão, detona no paredão As novinhas vão subindo, vai descendo até o chão Detona no paredão, detona no paredão As novinhas vão subindo Meu parceiro crítico em Cal, bora ver de Cal As novinhas vão subindo, vai descendo até o chão Eu vou convidar uma loura e uma morena E quem dança melhor, hoje o prêmio vale a pena E se você errar, o jurado já olhou E quem dança melhor, ganha o prêmio do canto Olha quem eu vou convidar, uma loura e uma morena E quem dança melhor, hoje o prêmio vale a pena E se você errar, o jurado já olhou E quem dança melhor, ganha o prêmio do canto Vai morena, vai morena, vai até o chão E vai lourinha, vai lourinha Vai morena, vai morena, vai até o chão E vai lourinha, vai lourinha Bora sim, meu parceiro Bora balançar, menino Eu vou convidar, uma loura e uma morena E quem dança melhor, hoje o prêmio vale a pena E se você errar, o jurado já olhou E quem dança melhor, ganha o prêmio do canto Olha quem eu vou convidar, uma loura e uma morena E quem dança melhor, hoje o prêmio vale a pena E se você errar, o jurado já olhou E quem dança melhor, ganha o prêmio do canto Vai lourinha, vai lourinha, vai até o chão E vai morena, vai morena Vai lourinha, vai lourinha, vai até o chão E vai morena Bora sim, meu parceiro Vai morena, vai morena, vai até o chão E vai lourinha, vai lourinha E que é isso, menino Vai lourinha, vai lourinha, vai até o chão E vai morena, vai morena Vai lourinha, vai lourinha, vai lourinha, vai até o chão E vai mais lourinha, vai mais lourinha, vai lourinha Carlinhos nos teclados O fenômeno do fenômeno Olha meu parceiro que tu mata com a gente, é bagaceira Olha o nosso sucesso aí, vai Rocha, menino, tá bom demais, ó Vai, vem, fui Sou cachaceiro, raparigueiro, na minha vida eu quero nosso farinha fim de semana E do mundo doés, tá combinado com os homens no lugar Sou cachaceiro, raparigueiro, na minha vida eu quero nosso farinha fim de semana E do mundo doés, tá combinado com os homens no lugar oxer comigo paredão, volta pra soar, ou a cercadinha que não quer dançar Comigo paredão, volta pra no jaw, praнеce ele Olha o nosso sucesso eu vou ser, vivo paredão Falta pra suvar, vou acercadinho que eu quero dançar Tem com o paletão, falta pra mexer, vai, vai, vai Cachaça, cerveja, o que tiver é o bem pro mesmo Esquipito, essa aqui é o bem pro mesmo Cachaça, cerveja, o que tiver é o bem pro mesmo Esquipito, essa aqui é o bem pro mesmo Mostra sucesso aí! Isso é carlinho segredo aqui no Bato Reginaldo O Vá, Jê Boé Meu parceiro era lindo, cê desgrava tudo ao vivo Sou cachaceiro, rapariqueiro, na minha vida eu quero safar e ao fim de semana Eu tomo todas, tá combinado com os homens no lugar Sou cachaceiro, rapariqueiro, na minha vida eu quero safar e ao fim de semana Alô, Toma, é que o paletão? E limpa o paletão, falta pra mexer, vai, 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 vai E bota pra dançar Cachaça, cerveja, o que tiver é o bem pro mesmo Esquipito, essa aqui é o bem pro mesmo Cachaça, cerveja, o que tiver é o bem pro mesmo Esquipito, essa aqui é o bem pro mesmo Vai, vem, vem, vem Que que é isso, bebê? Bora, senhora, cada um segredo do Fernando pra vocês E já tem gente vendo, se tem eu não tô vendo Se tiver algum aqui, por favor tá se escondendo Por favor não faça isso, não fique de bobeira Saia logo da cadeira e vem cair na bagaceira E já tem gente vendo, se tem eu não tô vendo Se tiver algum aqui, se tiver tá se escondendo Por favor não faça isso, não fique de bobeira Saia logo da cadeira e vem cair na bagaceira É bagaceira, é bagaceira, é bagaceira Só colisão, vem cair nessa cerveira Só bagaceira, é bagaceira, é bagaceira Só colisão, vem cair na minha pedeira Só bagaceira, é bagaceira, é bagaceira Só colisão, vem cair nessa cerveira Só bagaceira, é bagaceira, é bagaceira Só colisão, vem cair na minha pedeira Carme, gostos de igual É, Claneu! Quem é o cantor? E já tem gente vendo, se tem eu não tô vendo Se tiver algum aqui, se tiver tá se escondendo Por favor não faça isso, não fique de bobeira Saia logo da cadeira e vem cair na bagacena E já tem gente vendo, se tem eu não tô vendo Se tiver algum aqui, se tiver tá se escondendo Por favor não faça isso, não fique de bobeira Saia logo da cadeira É bagaceira, bagaceira, bagaceira Só por isso não vem caindo, só se eu vendo Só bagaceira, bagaceira, bagaceira Só por isso não vem caindo, só se eu vendo Só bagaceira, bagaceira, bagaceira Só por isso não vem caindo, só se eu vendo Só bagaceira, bagaceira, bagaceira Vai, vai, vai E eu tô liberado, vou cair nas lueiras Tem vendança, forró, enfarrear a noite inteira Dinheiro não é problema, eu tenho é pra gastar Ele espalhou pro mundo, que se virem pra juntar Eu tô liberado, vou cair nas lueiras Tem vendança, forró, enfarrear a noite inteira Dinheiro não é problema, eu tenho é pra gastar Ele espalhou pro mundo, que se virem pra juntar Ei, de quem? E deixa o seu tocado Hoje eu vou beber até a cerveja acabar Ei, de quem? E deixa o seu tocado Eu vou dançar, forró Alô, genio de Mato Roma tá com a gente Galera, coxinha, todo mundo junto, misturado Olha a Silvana, mata Roma Alô, bebida, a triste inteira tá com a gente E eu tô liberado, vou cair nas lueiras Tem vendança, forró, enfarrear a noite inteira Dinheiro não é problema, eu tenho é pra gastar Ele espalhou pro mundo, que se virem pra juntar E eu tô liberado, vou cair nas lueiras Tem vendança, forró, enfarrear a noite inteira Dinheiro não é problema, eu tenho é pra gastar Ele espalhou pro mundo Bora, fichinha! Ei, DJ, me deixa o seu tocado Hoje eu vou beber até o dia em larinha Ei, DJ, me deixa o seu tocado Eu vou dançar, forró, até a cerveja acabar Ei, DJ, me deixa o seu tocado Hoje eu vou beber até o dia em larinha Ei, DJ, me deixa o seu tocado Eu vou dançar, forró, até a cerveja acabar Vai, vai Chuchinha! Fala com o papai, é o que você quer Fala com o papai, é o que você quer É amor, eu vou te dar É carinho, eu vou te amar Fala com o papai, é o que você quer Fala com o papai, é o que você quer É amor, eu vou te dar É carinho, eu vou te amar Hoje eu vou pra balada, não quero saber de nada, quem comanda é você Cheguei em casa numa pelada, na cama toda assanhada, tá todinha pra fazer Fala pro papai o que você quer, fala pro papai o que você quer É amor, eu vou te amar, é carinho, eu vou te amar Fala pro papai o que você quer, fala pro papai o que você quer É amor, eu vou te dar, é carinho, eu vou te amar Vai, 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 vem, vem Era unido, você desce com a gente Fala pro papai o que você quer, fala pro papai o que você quer É amor, eu vou te amar, é carinho, eu vou te dar Fala pro papai o que você quer, fala pro papai o que você quer É amor, eu vou te dar, é carinho, eu vou te amar Hoje eu vou pra balada, não quero saber de nada, quem comanda é você Cheguei em casa numa pelada, na cama toda assanhada, tá todinha pra fazer Fala pro papai o que você quer, fala pro papai o que você quer É amor, eu vou te dar, é carinho, eu vou te amar Fala pro papai o que você quer, fala pro papai o que você quer É amor, eu vou te dar, é carinho, eu vou te amar Fala pro papai o que você quer, fala pro papai o que você quer Pode vir galera, vem e chega pra cá O forró já começou e não tem hora pra parar Todo mundo tá dançando ao chão do meu paredão As novinhas se colocavam, a de quem bota pressão Eu quero ver Novinha descer, novinha descer DJ aumenta o som, faz a galera enlouquecer Novinha descer, novinha descer DJ aumenta o som, faz a galera enlouquecer Pode vir galera, vem e chega pra cá O forró já começou e não tem hora pra parar Todo mundo tá dançando ao chão do meu paredão As novinhas se colocavam, a de quem bota pressão Pode vir galera, vem e chega pra cá O forró já começou e não tem hora pra parar Todo mundo tá dançando ao chão do meu paredão DJ aumenta o som, a de quem bota pressão Eu quero ver Novinha descer, novinha descer DJ aumenta o som, faz a galera enlouquecer Novinha descer, novinha descer DJ aumenta o som, faz a galera enlouquecer Novinha descer, novinha descer DJ aumenta o som, faz a galera enlouquecer Novinha descer, novinha descer DJ aumenta o som, faz a galera enlouquecer Bora, bagaceira aí, bora, xuxinha Bora, Janilson, eletricista Dia 27, julho, 27 Renata, recente, meu parceiro, eletricista E já tem gente vendo, se eu não tô vendo Se tiver alguma aqui, se tiver tá respondendo Por favor, não faça isso, não fique de bobeira Saia logo da cadeira e vem cair na bagaceira E já tem gente vendo, se eu não tô vendo Se tiver alguma aqui, se tiver tá respondendo Por favor, não faça isso, não fique de bobeira E a galera no paredão Bora, menino, bora, menino É bagaceira, é bagaceira, é bagaceira Só a condição, pega aí, nessa dovinha Só é bagaceira, é bagaceira, é bagaceira Só a condição, pega aí, na minha bebeira Só é bagaceira, é bagaceira, é bagaceira Bora, pega a catinha e dança Aproveita que tem que um pouco de um regrezinho pra vocês, viu? Bora, Silvana Carlinhos, chegando aí, vai! Pensa na bagaça, menino Bora, cadeira do Jim West, bacana, presença aí E já tem gente vendo, se eu não tô vendo Se tiver alguma aqui, por favor, tá respondendo Por favor, não faça isso, não fique de bobeira Saia logo da cadeira e vem cair na bagaceira E já tem gente vendo, se eu não tô vendo Se tiver alguma aqui, ó, vai, vai! E a galera é bagaceira E a galera é do faridão, tá junto e misturado Bora, menino, bora, menino! Valeu, garoto! É bagaceira, vai! Vem daí, meu bem! Bora, pensa na bagaceira, menino, meu peço, sim! Bora, Reginaldo, bora, Jelilson! Bora, Rio, que é, viu? É bagaceira, é bagaceira, é bagaceira Só a condição, pega aí, nessa doeira É bagaceira, é bagaceira, é bagaceira É bagaceira, é bagaceira Olha mais sucesso aí, menino! Vai! Carlinhos nos teclados O fenômeno Vejo a dente como um som Vejo a dente como um som Eu abraço a dente, a mulher é som Aqui não passa o tempo sem você Do que te gostar, te espero E quando eu te encontrar, só quero Quase o tempo Quase o dia inteiro é pra te amar Onde a vida me levar eu vou Querer sempre ter você, amor Ao meu lado, seja onde for Tudo que você sentia ao me ter Também sinto amor como você E o resto só o tempo vai dizer O seu chamego é bom demais É todo o amor que a gente faz Com você especial Nossa vida é galavão Com você é nota negra, tem pau Tu quer me ter, tu vai me ter Eu também tô com você Eu também tô com você E não sou uma fã de bis Landa morre sem raiz E vou mesmo é amar e ser feliz Onde a vida me levar eu vou Querer sempre ter você, amor E o tempo só o tempo vai dizer E você é amor E o resto só o tempo vai dizer O seu chamego é bom demais Amor, amor, que a gente faz Com você especial Nossa vida é carnaval Com você é nota negra, tem pau Tu quer me ter, tu vai me ter Eu também tô com você E não sou uma fã de bis Landa morre sem raiz Com você especial Nossa vida é carnaval Carlinhos dos teclados O fenômeno Já vou logo avisando que eu não tenho namorada Ti, 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 pode me dar cima de mim Taco ciúme, taco ciúme Pega na mão e assume O teu tempo tá passando e tu me tomou uma atitude Vou ter que ativar o meu modo lúdico Feito um tapar na cara, essa é a rápida esperta Vê se não ficar mostrando e receber essa direta Meu chiclade favorito é um sabor de cereja Se não for pão de mudo, eu vou brumejar Eu já tô avisando que eu não tenho namorada Tim, 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 pode nasce mais de mim Eu já tô avisando que eu não tenho namorada Era unido, cd, gravando, tudo ao vivo, garoto Já vou logo avisando que eu não tenho namorada Tim, 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 pode nasce mais de mim Já vou logo avisando que eu não tenho namorada Tim, 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 pode nasce mais de mim Tá com ciúme, tá com ciúme, pega na mão e assume Tá com ciúme, tá com ciúme, pega na mão e assume Pega na mão, pega na mão, pega na mão e assume Vai, pega na mão, pega na mão, pega na mão O teu tempo tá passando e tu não tomo uma atitude Vou ter que ativar o meu modo lúdico Feito um tapar na cara, essa é a rápida esperta Vê se não ficar mostrando e receber essa direta O chiquete favorito é o sabor de cereza Se não ficou de novo, vai Fala, bota no mesmo Já vou logo avisando que eu não tenho namorada Tim, 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 pode nasce mais de mim Já vou logo avisando que eu não tenho namorada Tim, 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 ah, ah E já vou logo avisando que eu não tenho namorada Tim, 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 pode nasce mais de mim Já vou logo avisando que eu não tenho namorada Bora, massa, riqueiro, regrezinho original com carinho segredo aí, ó O nome dele é Negão na guitarra Alô, Xuxinha Bora, sucesso aí, ó Deixa só a mão e vai Essa aqui expressamente A galera da GDSON Vai no CD Confédio ao espelho eu ensaiei Uma forma de estrada de dizer Conheço bem sua timidez Não vou ser tão direto com você Já imagina sua reação Segurando a minha mão O sorriso vai olhar pra mim Depois que eu toque o seu coração Se não se atiro, não Vai se tornar um sim Deixa sua mãe virar minha sogra E o seu gerro do seu pai Quero seu irmão como um punhado Só te peço isso, o resto eu vou atrás Deixa sua mãe virar minha sogra E o seu gerro do seu pai Quero seu irmão como um punhado Só te peço isso, o resto eu vou atrás Em frente ao espelho eu ensaiei Uma forma de estrada de dizer Conheço bem sua timidez Não vou ser tão direto com você Já imagina sua reação Segurando a minha mão O sorriso vai olhar pra mim Pois que eu toque o seu coração Se não se atiro, não Vai se tornar um sim Deixa sua mãe virar minha sogra E o seu gerro do seu pai Quero seu irmão como um punhado Só te peço isso, o resto eu vou atrás Deixa sua mãe virar minha sogra E o seu gerro do seu pai Quero seu irmão como um punhado Só te peço isso, o resto eu vou atrás Bora xuxinha Galera massa regueira Cuxinha com a gente Tá vendo os segredos É o olhar das pedras ao vivo aí Tá com a ti na guitarra com a gente Bora com a ti Bora negão na guitarra menino Vejo a mente como o sol Eu abraço o quente ao meu lençol O tempo que não passa sem você Curte o que custar, te espero E quando eu te encontrar Só quero A paz da vida inteira pra te amar Onde a vida me levar eu vou Querer sempre entre você, amor Ao meu lado, seja onde for Tudo que você sente ao me ter Também sinto amor como você E o resto só o tempo vai dizer Nosso chapéu cantou demais Tá com o amor que você te faz Com você é especial Nossa vira carnaval Com você nota 10, nota é igual Tu quer me ter, tu vai me quei Que eu também tô como você E nós somos até de bis Lanta morre sem raiz O bem mesmo é amar e ser feliz Bora xuxinha E aí xuxinha Boa de arrocha aí Tá dançando é um forró Bora dancão da guitarra Onde a vida me levar eu vou Querer sempre ter você, amor Ao meu lado, seja onde for Tudo que você sente ao me ter Também sinto amor como você E o resto só o tempo vai dizer Nosso chapéu cantou demais Tá dançando amor como você Com você é especial Nossa vira carnaval Com você nota 10, não tem igual Tu quer me ter, tu vai me ter Que eu também tô como você E nós somos até de bis Lanta morre sem raiz E o bom mesmo é amar e ser feliz Bora bebim, bora bebim Carlinhos dos reclados O fenômeno Pra que berrar Se a gente nunca larga mesmo Pra que todo esse desespero Você sabe que na hora H Você está nas malas e tudo volta pro lugar Limpe esse rosto Engola o choro Apague a luz e vem deitar Que o melhor que a gente faz é se amar Apague a luz e vem deitar Desconta a raiva na minha boca Você sabe no final das contas O resultado é mais amor e menos roupas Apague a luz e vem deitar A gente faz amor a noite toda Para logo com essa briga bomba Com mais amor e menos roupa Pra que berrar Pra quem é legal Se a gente nunca larga mesmo Pra que todo esse desespero Você sabe que na hora H Você desfala as malas e tudo volta pro lugar Limpe esse rosto Limpe esse rosto Engola o choro Apague a luz e vem deitar Que o melhor que a gente faz é se amar Apague a luz e vem deitar Desconta a raiva na minha boca Você sabe no final das contas O resultado é mais amor e menos roupas Apague a luz e vem deitar A gente faz amor a noite toda Para logo com essa briga bomba Com mais amor e menos roupa Apague a luz e vem deitar A gente faz amor a noite toda Para logo com essa briga bomba Com mais amor e menos roupa Com mais amor e menos roupa Abaia a saudade Bebem os nanones Pra ver se há vontade de te ver Bora! Minha cabeça Eu já tô vendo a surra de xaqueca Lá vai meu orgulho Perdendo a vergonha Acombando e xingo Os dedos tremendos Com vontade de ligar Eu já tô com medo de me rejeitar Bora, corte! Não fala não pra mim, bebê Senão eu morro de beber Nessa força que eu dou não dá E é só você pra me salvar Não fala não pra mim, bebê Senão eu morro de beber Fala que ainda sou o seu amor Ô meu beijinho Me ajuda por favor Ô bebê Sinto falta de você aqui Sentando, quentando Beijando Vê essa boca que é só sua Igual você não marcha nem na terra E nem na lua E eu já tô ficando todo apaixonado Atende o coração desse pobre coitado Bora, xuxinha! Não fala não pra mim, bebê Senão eu morro de beber Nessa força que eu dou não dá E é só você pra me salvar Não fala não pra mim, bebê Senão eu morro de beber Fala que ainda sou o seu amor Ô meu beijinho Me ajuda por favor Entra o coração apaixonado Bora peticão, galera apaixonada Ó bebê Sinto falta de você aqui Sentando, quentando Beijando Vê essa boca que é só sua Igual você não marcha nem na terra E nem na lua E eu já tô ficando todo apaixonado Atende o coração desse pobre coitado Rocha aí, menino! Não fala não pra mim, bebê Senão eu morro de beber Nessa força que eu... Já, já, não, a rosinha agora não Eu boto aqui pro porrozinho O critical, ele gosta Bora, negão da guitarra, o nome dele! Parece um maniquim Vida e sem coração Perfumada e maquiada Sai espalhando ilusão Ela é mais que um vício Te ilude e te engana Ela é louca na cama E mente falando que ama O que ela tem de bonita O que ela tem de bonita O que ela tem de gostosa Tem de perigosa O que ela tem de charme Tem de falsidade Ela é uma govarde Mas eu quero ver logo na mim Volta amor Volta amor Vem, pode me iludir Volta amor Volta amor Eu te quero mesmo assim Volta amor Volta amor Vem, pode me iludir Volta amor Felizão especialmente Meu parceiro Maracuchino com a gente Bagaceira vai Alô, pitical tá com a gente Eita, pitical das contas O que ela tem de bonita O que ela tem de bonita Tem de bandida O que ela tem de gostosa Tem de perigosa O que ela tem de charme Tem de falsidade Ela é uma govarde Mas eu quero ver logo na mim Volta amor Volta amor Vem, pode me iludir Esse bebê tá na cadeira Morrendo dentro Apaixonado, bebê, ó Eita, bebê Volta amor Volta amor Vem, pode me iludir Volta amor Volta amor Eu te quero mesmo assim Vem, pode me iludir Volta amor Volta amor Vem, pode me iludir Volta amor Só o que eu vou te dizer Eu sou filho do mato Eu venho da roça Meu pai é povo Vagueiro Minha mãozinha grossa Eu não sou doutor E não tenho pouco dinheiro Eu não tenho dinheiro Só trago comigo Meu cavalo ligeiro Elas moram no meu peito Me disse, vagueiro O meu pai é doutor Uma advogada de dinheiro Eu não sou fazendeiro Eu só quero é você Só quero é você Eu só quero é você Elas moram no meu peito Me disse, vagueiro O meu pai é doutor Uma advogada de dinheiro Eu não sou fazendeiro Eu não quero dinheiro Eu só quero é você Só quero é você Eu só quero é você Pensando bem a gente Não tem nada, nada a ver Você é princesa E tá tanta beleza Eu não sei porquê Você me dá atenção Venha e escuta O que eu vou te dizer Eu sou filho do mato Eu venho da roça Meu papai é vogueiro Minha mãozinha grossa Eu não sou doutor Eu tô pouco de dinheiro Eu não tenho dinheiro Só trago comigo Meu devalo ligeiro Elas moram no meu peito Me disse, vagueiro O meu pai é doutor Uma advogada de dinheiro Ele é fazendeiro Eu não sou fazendeiro Eu não sou fazendeiro Eu só quero é você Só quero é você Só quero é você Vai! Magaceira, menino! Eu só quero é você Você está curtindo Carlinhos dos teclados O fenômeno Bora, massa, regueira Bora, reje, nada Aqui é bonito Fazer as torres Beijo a venti como o sol Dê um abraço quente O meu lençol O tempo é que não passa Sem você Curte o que custa Te espero E quando eu te encontrar Só quero A paz da vida inteira Pra te amar Onde a vida me levar Eu vou Querer sempre ter você Amor Ao meu lado Seja onde for Tudo que você Sinte ao me ter Também sinto amor Como você E o resto Só o tempo vai dizer Nosso chamego é por demais É dando amor Que a gente faz Com você é especial Nossa vida é carnaval Com você é nota 10 Não tem igual Tu quer me ter Tu vai me ter Que eu também tô Como você E não sou uma fé difícil Tanto amor e sem raiz E vou mesmo É amar e ser feliz Essa aqui eu quero Dedicar especialmente Meu parceiro DJ Gaúcho Aqui da Barra Os Bagates Tá com a rede Bora Gaúcho Dá um forte abraço Meu parceiro Luciano do Paredão Também o Maninho E a galera da Turma do Delay Onde a vida Me levar eu vou Peraí sempre ter você Amor Ao meu lado Seja onde for Tudo que você Sinte ao me ter Talvez se tomou Como você E o resto Só o tempo Vai dizer Nosso chamego é por demais É todo amor Que a gente faz Com você é especial Nossa vida é carnaval Com você é nota 10 Não tem igual Tu quer me ter Tu vai me ter Eu também tô Como você E não sou No pé difícil Tanto amor e sem raiz E o bom mesmo É amar e ser feliz Vamos fazer o juramento Do dentinho Juntar o seu midinho Vamos ao seu midinho Então vejo O trato tá feito Aqui não tem assinatura Redizela com bem Carlinhos Teclados Ela só quer encontrar O coração partido E também já tinha sofrido Por amor Vamos oferecer No meu peito O que restou pra ela Juntar a minha Com a tampa Na ladela Te prepara Nossa vida Ainda mais Seu amor Eu tenho Um abraço Pra te dar Você quer que eu leve Aí eu Você venha aqui buscar Te prometo Não te prometo É nada Não tem sentido Eu te dar Casa com Minha roupa lavada Se faltar Amor Se faltar Amor Vamos fazer O juramento Do dedinho Juntar o seu midinho Com o seu midinho Então vejo O trato tá feito Aqui não tem assinatura Gente, ela Vamos ver Vamos fazer O juramento Do dedinho Juntar o seu midinho Com o seu midinho Então vejo O trato tá feito Aqui não tem assinatura Gente, ela Vamos ver Ela só quer encontrar O coração partido E também já tinha sofrido Por amor Vou oferecer o que restou Do meu peito pra ela Juntar a minha cor A tapa na tela Até cuidar A nossa vida Ainda mais sabor Eu tenho um abraço Pra te dar Você quer que eu leve Ou você venha aqui buscar Te prometo Não te prometo É nada Não tem sentido Eu te dar Casa com Minha roupa lavada Sem faltar Amor Sem faltar Amor Bora, Gaúcho Vamos fazer O juramento Do dedinho Juntar o seu midinho Com o seu midinho Então vejo O trato tá feito Aqui não tem assinatura Gente, ela também Vamos fazer O juramento Do dedinho Juntar o seu midinho Com o seu midinho Então vejo O trato tá feito Aqui não tem assinatura Pra galera da 13 dela E não me leva a mão Mas tô indo embora Meu coração já leu No meu amor agora Não me leva a mão Mas tô indo embora E nunca mais venha Bater na minha porta A falta do tempo vai virar Eu sei Vai colocar tudo no lugar Eu sei Até aquele amor Que o dia me fez chorar Pra querer voltar E na estrada Do arrependimento Vai chorar Todo momento Que eu já tenho Ensanhado tudo pra falar Não me leva a mão Mas tô indo embora E nunca mais venha Bater na minha porta Não me leva a mão Mas tô indo embora Não me leva a mão Não me leva a mão Mas tô indo embora E nunca mais venha Meu coração já leu Tudo no lugar Não me leva a mão Mas tô indo embora E nunca mais venha Bater na minha porta Não me leva a mão Mas tô indo embora Meu coração já leu Meu coração já leu Um novo amor Agora não me leva a mão Mas tô indo embora Mas tô indo embora E nunca mais O nome dele Isso é claro Não dá, não dá amor Necessito de te amar Não dá, não dá, não dá amor Necessito de te amar Vou falar, escute aqui Quero ver seu nome Minha musa, minha flor Inspiração do meu amor Te sentir, seduzir Imagino que eu vejo assim Como a luz me encantou Quero você só pra mim Vem meu amor Não sei mais Sem você Não vivo Quero te amar Cada noite é amanhecer Sem você eu fico sem a Jamais Jamais Não vá Se você não espiro E fico sem a Jamais Não vá Se você não espiro E fico sem a Não dá, não dá amor Olha Necessito de te amar Necessito de te amar Não dá, não dá amor Necessito de te amar Vou falar, escute aqui Quero ver seu nome Minha musa, minha flor Inspiração do meu amor Te sentir, seduzir Imagino que eu vejo assim Uma luz Me encantou Quero você só pra mim Vem meu amor Não sei mais Sem você Não vivo Oh, oh, oh Quero te amar Cada noite até amanhecer Sem você eu fico sem a Jamais Não vá Se você não espiro E fico sem a Jamais Não vá Se você não espiro E fico sem a Não dá, não dá amor Vai, rocha! Necessito de te amar Não dá, não dá amor Oh, oh, oh Necessito de te amar Vai, rocha! Pra simbora, fizeram! Rezina Anime Rezina EIR É Fizeiro, é Pizeiro, é Pizeiro É Pizeiro, é Pizeiro, é Pizeiro EIR É Pizeiro, é Pizeiro, é Pizeiro Olha galera rocha Garota na roça É muito bom, em todo lugar Presta na roça, é bom demais Em todo lugar Presta na roça, é muito bom Em todo lugar Presta na roça, é bom demais E o ensino do mato Vai, maravilhoso, soma nisso É pinzeiro, é pinzeiro, é pinzeiro É pinzeiro, é pinzeiro, é pinzeiro E é pinzeiro, masca bagaceira É pinzeiro, é pinzeiro, é pinzeiro É pinzeiro, é pinzeiro, é pinzeiro É pinzeiro, é pinzeiro, é pinzeiro Vai nação madruga da viva negra Presta na roça, é bom demais Em todo lugar Presta na roça, alô tomate do paredão Depois que eu terminar vai ficar com tomate até de manhã Presta na bagaceira do jiribuense O bar do regional é bom demais Vai, e presta na roça Ah, 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 se derrotar e dançar também Olha a Gerlândia Olha os macacos, os macacos, os macacos, os cigano Junto que jurado Oi, é ao vivo E é pinzeiro, é pinzeiro, é pinzeiro É pinzeiro, é pinzeiro Ai, ai, ai E é pinzeiro, é pinzeiro, é pinzeiro É pinzeiro, é pinzeiro, é pinzeiro Arrocha, pega o pau aí E é o cantor Ui, o nome dele é católico E é pinzeiro, é pinzeiro, é pinzeiro 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 Valeu, Justi, olhando na paca Música Vaqueiro quer vaqueiro, ele derrubou o bambu no chão E quando chega na festa, é por ostentação Vem cá logo mais novinha e começa a dançar Mexendo e rebolando, é poeira levantar Vaqueiro quer vaqueiro, ele derruba o bambu no chão E quando chega na festa, é por ostentação Vem cá logo mais novinha e começa a dançar Mexendo e rebolando, até poeira levantar É bola e mexe, é bola sem parar O vaqueiro quando chega, faz poeira levantar É bola e mexe, é bola sem parar O vaqueiro quando chega, faz poeira levantar É bola e mexe, é bola sem parar O vaqueiro quando chega, vai É bola e mexe, é bola sem parar O vaqueiro quando chega, vai botando pra lascar Vaqueiro que é vaqueiro, ele derruba o bambu no chão E quando chega na festa, é por ostentação Vem cá logo mais novinha e começa a dançar Mexendo e rebolando, até poeira levantar O vaqueiro que é vaqueiro, ele derruba o bambu no chão E quando chega na festa, é por ostentação Vem cá logo mais novinha e começa a dançar Mexendo e rebolando, até poeira levantar Vai! É bola e mexe, é bola sem parar O vaqueiro quando chega, faz poeira levantar É bola e mexe, é bola sem parar O vaqueiro quando chega, vai botando pra lascar É bola e mexe, é bola sem parar O vaqueiro quando chega, faz poeira levantar É bola e mexe, é bola sem parar O vaqueiro quando chega, vai botando pra lascar Vai Que que é isso menino Seca a minha segura pra você, bom demais, bagaceira Olha os piaços do véio, queimbrou os piaços do véio Queimbrou, olha os piaços do véio, queimbrou Olha os piaços do véio, queimbrou Olha o velhinho no meio do salão Com uma novinha nascendo até o chão Com uma tragédia vem acontecer Os piaços do véio começou a endurecer Olha o velhinho no meio do salão Com uma novinha nascendo até o chão Com uma tragédia vem acontecer Os piaços do véio começou a endurecer Piaços do véio, queimbrou E os piaços do véio, queimbrou Olha os piaços do véio, queimbrou Olha os piaços do véio, queimbrou Vai, vai Olha a senhora aí Olha os piaços do véio, queimbrou 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 Olha o velhinho no meio do salão Com uma novinha nascendo até o chão Com uma tragédia vem acontecer Os piaços do véio começou a endurecer Olha o velhinho no meio do salão Com uma novinha nascendo até o chão Com uma tragédia vem acontecer Os piaços do véio começou a endurecer Piaços do véio, queimbrou Olha os 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 piaços do véio, queimbrou Música 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 Bora bagaceiro aí ó Música 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 Ela não larga eu, e eu não largo ela, ela não larga eu, e eu não largo ela, e quando chego lá em casa, eu vou fazer amor com ela, e quando chego lá em casa, oração foninha. Música 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 Música